Barra do Choça agora conta com teste rápido destinado aos profissionais de saúde e pacientes acima de 60 anos com sintomas da doença COVID-19 há 7 dias. O resultado é rápido e em menos de 15 minutos nós já podemos fechar o diagnóstico. O resultado é rápido e em menos de 15 minutos nós já podemos fechar o diagnóstico.